Vamos lá, meus amigos, vamos dar início aqui ao treinamento. Primeira observação aqui que eu quero fazer para vocês é que, só um momentinho aqui, a primeira observação que eu quero fazer aqui para vocês é que, estejam, procuram estar 100% presente agora nesse momento, nesse treinamento, procuram estar 100% presente, prestando bem atenção. Então, quem disse essa frase aí é considerado um, dois, ou o homem mais sábio do mundo, quem presta atenção no que ensina terá sucesso. Esse treinamento é um treinamento muito importante, na verdade não é bem o treinamento, aqui está mais para uma conversa, uma mentoria, com o objetivo de facilitar a expansão da sua visão em relação ao nosso negócio. Tão importante que, além disso ser algo bom para você e para a sua equipe, é um material que você pode compartilhar com alguém que você já fez uma apresentação sobre do Terra, sobre o negócio, está em fase de fechamento, de acompanhamento, ou recentemente cadastrou um novo consultor, vai ajudar muito essa pessoa que está começando também a expandir a sua visão, beleza? Muito bem. Então, algumas pessoas aí que estão assistindo, talvez seja o primeiro contato aí comigo, né? Então, sou casado aí com a Aniele, minha esposa, tenho duas filhas, e mais um que está aí no forno, chega em setembro, então está vindo aí um homem para me ajudar a equilibrar essa conta, né? Está três contra um, está pesado. Então, Deus teve misericórdia e mandou mais um aí, está vindo um rapaz chegando em setembro. Aniele e eu, hoje, temos o foco de trabalho 100% voltado para a do Terra, mas só começamos a desenvolver o negócio quando começamos a usar os produtos. Então, conhecemos do Terra um pouco antes da empresa chegar no Brasil, né? Então, final de abril de 2018, começamos a usar os produtos nas nossas filhas, que tinham muito problema de garganta, infecção de garganta, tosse alérgica, ao ver o resultado dos produtos. Desejamos, nós tivemos o interesse em conhecer mais sobre a empresa, então decidimos, a partir de junho de 2018, também desenvolver o negócio com o do Terra. O modelo de negócio, o marketing, o network marketing, eu conheci no início, final de 2016, início de 2017, e quem me apresentou foi Jones Carneiro. Então, Endoterra, ele também é o meu patrocinador e o meu cadastrador, e nós estamos juntos há alguns anos aí nessa jornada. Então, se não fosse a insistência dele de querer me mostrar algo, querer me apresentar algo, a gente trabalhava junto. Lá em Imperatriz, no Batalhão de Fantaria Imperatriz, eu era capitão, ele tenente, e eu era o comandante dele. E aí ele ficava me enchendo o saco, capitão, quero apresentar um negócio para o senhor, e de tanto eu não aguentar mais ele me perturbar, eu decidi parar para ouvir, e aí comecei a analisar e vi que era uma grande oportunidade. Logo depois conhecemos Doterra, e aqui estamos. Então, estamos aí passando pelo Blue Diamond, tivemos aí a grata satisfação de chegar nesse nível juntos, no mês de março deste ano, e estamos aí caminhando para o Presidencial Diamond, que é o nosso destino, e espero que seja aí o de todos vocês. Confere ou não? Todos vocês aí estão mirando lá no Presidencial. E, gente, o que me levou a empreender com Doterra? Eu sou o major do Exército, pedi uma licença remunerada a partir do mês de janeiro, e eu digo que eu pedi licença oficialmente, mas extra-oficialmente eu não volto mais. Então, estou trabalhando não para dar certo, não torcendo para dar certo, mas estou trabalhando para fazer dar certo, para que eu não precise mais voltar. E vocês vão entender o porquê dessa decisão de abrir mão de algo que é mais que um emprego, é uma profissão, que eu gosto muito, você pode ver aí, que é um resumo pequeno de 21 anos, de vários cursos, estágios, várias unidades que servi, de uma história, e por que eu decidi abrir mão disso, de 21 anos de uma profissão, de carreira, concursado, que passei no concurso com 17 anos de idade, me formei com 22 anos de idade, e por que aqui estou hoje, 100% do Doterra. Então, é essa pergunta que eu quero responder para você até o final desse treinamento, tá? Então, por que eu decidi empreender? Vocês sabem que, como outras profissões, né, militar, tem que acordar cedo. Então, será que o meu objetivo foi dormir até mais tarde? Com certeza não. Inclusive, hoje eu acordo mais cedo do que quando eu ia para o quartel. Para evitar que eu me acostumasse a acordar tarde, pela primeira vez, nossas filhas passaram a estudar de manhã. Então, eu tenho que acordar cedo, ajudar a Anielia, preparar elas para a escola, leva para a escola e pronto, começa o meu dia. Então, hoje eu acordo até mais cedo do que antes. Então, por que eu decidi empreender? Por que você também, eu acredito, 99,99% de vocês também decidiram empreender por algum motivo? E, principalmente, essa decisão veio quando você descobriu isso aqui. Todo mundo tem duas vidas. Você sabia disso? Que todo mundo tem duas vidas? A primeira começa quando você descobre... Aliás, a segunda vida começa quando você descobre que só tem uma. Ou seja, a partir daí, a tua vida passa a ser diferente. Quando você desperta para a realidade. Quando você pensa, como é que vai ser meu futuro? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, quando você descobre que você só tem uma vida, aí, sim, você passa a viver de forma diferente. E, por isso, a gente decide empreender. Por quê? Por causa de um propósito. Porque nós fomos feitos por um propósito. E, quando você começa a se questionar, qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Eu nasci para fazer o quê? Que diferença que eu vou fazer nesse mundo? Quando você começa a se questionar, aí é um ponto de partida extraordinário para você empreender. Por quê? Nós somos formatados no sistema do mundo a estudar. No final do estudo ali, ou você ter um bom currículo, ou você fazer uma faculdade, passar num concurso, ir para a CLT, algo assim e pronto. Só que a gente começa a perceber que, muitas vezes, isso, esse sistema, esse ciclo vicioso de simplesmente receber salário, pagar conta, receber salário, pagar conta, não gera isso aqui. E aí, a gente decide, então, empreender. Por quê? Com o objetivo de criar e construir riqueza. Por quê? Pelo dinheiro? Não, não pelo dinheiro em si. Por aquilo que você pode obter, por uma qualidade de vida que você pode dar para a sua família. Então, quando eu falo de prosperidade, eu não falo apenas de dinheiro. Prosperidade vai muito além disso. E não tem a ver com quanto dinheiro a gente tem. Mas, quando a gente faz algo e tem como resultado o dinheiro, dinheiro, ele não é problema e também não é solução. Ele é resultado. Dinheiro é resultado daquilo que a gente faz. Então, nós estamos aqui para gerar um resultado, porque nós temos um propósito de, com esse resultado, gerar algo diferente para a nossa vida. Beleza? E aí, você se deparou diante de uma oportunidade que alguém te apresentou, assim como Jones veio me apresentar sobre o Network Marketing, que eu não conhecia, não sabia a diferença de outros tipos de negócios, que não sabia o que era construir rede, não entendia, mas até que eu decidi parar e conhecer essa grande oportunidade. Depois, então, veio o Doterra aqui, algo ainda mais extraordinário, com aquele conhecimento pouco que eu sabia, mas eu olhei para a Doterra e vi que era algo quase perfeito. E aí, decidi aproveitar essa oportunidade. E aí, eu quero te fazer essa pergunta. Você tem noção do tamanho da oportunidade que está diante de você? Você já parou para se questionar disso aqui? Você tem noção? Eu vivo dizendo isso direto. Eu falo para a minha equipe, eu falo para várias pessoas, pessoas que estão começando, eu digo para elas, olha, você não tem noção do tamanho da oportunidade. E eu vou mostrar para você. E lá no final, você vai, se você não tinha noção, a minha missão hoje é fazer com que você chegue ao final desse treinamento com uma noção um pouco maior do tamanho dessa oportunidade. E aí, repita comigo, de verdade, repita aí comigo, tá? Tem algumas pessoas com o vídeo ligado, você que está com o vídeo desligado, mas repita, repita aí. Se estiver no lugar e com outras pessoas, estiver na rua, repita baixinho, mas repita isso para você aqui, ó. Qual o tamanho do meu negócio? Repita isso e pense, para você pensar, qual o tamanho do meu negócio? Repita isso aí refletindo. Vamos lá, qual é o tamanho do negócio? Para te responder essa pergunta, eu coloquei aqui, eu fiz uma mentoria recentemente com a equipe, e aí coloquei esses dados, talvez eu sei que o Jones compartilhou essa mentoria com alguns de vocês, talvez vocês tenham assistido, e aí eu peguei algumas coisas aqui e trouxe para esse treinamento também. Brasal Refrigerantes é uma empresa de Brasília, essa empresa é responsável por 80% da venda de todo o refrigerante da marca da Coca-Cola, então não é só Coca-Cola, é da marca. Coca-Cola tem uma quantidade muito grande de refrigerantes e bebidas, tá? 80% é tudo dessa Brasal Refrigerantes. Essa empresa, ela tem 59 anos, mais de 4 mil colaboradores, e no ano passado, 2022, teve um faturamento de 2 bilhões de reais, tá? Guarda esses dados aí, 59 anos, mais de 80% de todo o refri da marca vendido no Brasil, 2 bilhões em faturamento anual. Outra empresa que eu queria também trazer uma... Na verdade, é uma comparação só para você ter uma ideia, de tamanho, de tempo, que são empresas com amplitude gigantesca a nível nacional, e no caso dessa aqui, até mesmo internacional. Então, essa é uma empresa com 50 anos, possui 80% do mercado que atua, tá? E está presente em 22 países, com 9 mil colaboradores. Olha o faturamento em 2022. Isso aqui é faturamento total em todos esses países, não é só no Brasil, tá? 8 bilhões. Então, uma empresa também de 50 anos, beleza? E do Terra, gente? Quem é do Terra? Do Terra hoje é uma empresa que completou 15 anos, hoje tem uma renda acima de 2 bilhões de dólares, e aqui está o Brasil, aqui está o Brasil. O que é o Brasil? O Brasil não tem 5 anos de mercado ainda, o Brasil completa 5 anos de mercado, dia 11 de junho de 2023, foi o dia que ele abriu o mercado. A abertura oficial foi em outubro de 2018, tá? Então, em outubro de 2023, completa a data da abertura oficial, mas a partir do dia 11 de junho, ele já estava vendendo, você já conseguia acessar o site, comprar produtos, e receber em casa. Então, o Brasil, em 2022, quando completou o seu quarto ano, de do Terra no Brasil, teve um faturamento de 1 bilhão de reais, isso aqui é em faturamento bruto, 1 bilhão de reais, beleza? Então, olha só, menos de 5 anos, tá? E o que é o Brasil daqui para frente? Projeção, 2030, quando a do Terra, isso aqui, gente, é dado oficial da do Terra, apresentado por um dos executivos da empresa. Quando a do Terra apresenta um dado, é porque isso já foi feito muito estudo, e ela tem certeza que vai alcançar, tá? 2030, a do Terra, 7 bilhões de dólares, a nível global, e olha o Brasil aqui, o Brasil, 1 bilhão de dólares, ou seja, por baixo, eu estou baixando o dólar, porque o dólar está mais de 5 reais, mas eu estou jogando aqui por baixo, 5 bilhões de reais. Só que esse aqui, aqui é faturamento líquido, tá? É 1 bilhão no Brasil de dólares em faturamento líquido, ou seja, 5 bilhões de reais, mais de 5 bilhões de reais em faturamento líquido, tá bom? O que é o faturamento líquido? É o faturamento total bruto, menos impostos, beleza? Então, olha só a comparação que a gente está fazendo, aí você faz as contas, né? De 2018 a 2030, são apenas 12 anos, mas mostrei para você, duas empresas aí de 50 anos de vida, beleza? E, gente, para ter essa oportunidade de trabalhar com uma empresa dessa, geralmente não é obrigatório, mas geralmente o que a pessoa faz, compra um kit. Esse kit não é uma compra, não é, ah, para eu começar o negócio, eu tenho que comprar isso, eu tenho que investir esse valor. Não! Isso aqui não é no negócio, é tanto que para você se tornar um cliente preferencial, você tem também essas opções, e tanto faz, você é cliente, consultor, o percentual de ganhos é o mesmo, então não tem nada a ver com o valor que eu tenho que investir para o meu negócio, tá? Não tem nada a ver, o kit você compra é para você usar, não é para você revender, tá? Mas se fosse, se eu tivesse que investir isso aí, se fosse assim, você tem que pagar 755 reais, você tem que pagar 1.600 reais, 3.000 reais, arredondando aqui os valores, será que valeria a pena? Vamos tirar alguns exemplos, né? Isso aqui eu peguei de um site que divulgou recentemente essas informações aqui, ó, as cinco melhores franquias para se investir em 2023. Vamos direto aqui ao que interessa, investimento, olha, o menor valor que aparece aqui, esse aqui, ó, 11.990, 12.000, então de 12.000 a 41.000, aliás, a 71.000, que é o maior, né? Então o menor, de 12.000 a 70.000, beleza? Para você investir. Olha o retorno, o que retorna rápido, dois meses, se você investir aqui, mais ou menos, 14.000, retorno é o que volta para o teu bolso, beleza? Ou seja, você tirou 15.000 do teu bolso para comprar uma franquia, ou para começar uma franquia, de dois a seis meses voltou esse valor, ou seja, ele voltou para o teu bolso, tá? Então é o líquido, tá bom? É o que vai entrar no teu bolso, é o líquido, é o lucro, beleza? Vamos lá. Olha aqui, uma continha rápida, né? Para que volte esses valores, a pessoa tem que ganhar na menor, vamos pegar aqui a menor de novo, 12.000, 12.000, essa aqui, 12.000 para voltar em três meses, 12 dividido por 3, 4, essa aqui, deixa eu ver aqui, tem uma por aqui que vai dar 3, agora de cabeça aqui eu não estou vendo qual é, mas vamos ver aqui, não sei se essa aqui de 70 por 12, não, 12, 24, aqui dá 4, tá, 3 a 7.000 reais, no mínimo, tá? De 3 a 7.000 reais, essa aqui, 12 dividido por 4, tá, 12.000, tem que ganhar 3.000, isso mesmo, então você tem que ganhar de 3 a 7.000 reais para que esses valores voltem para o teu bolso, beleza? É o líquido, tá, que o negócio vai trazer para você, se você investir isso aqui, tá? Então, investindo no mínimo 12.000, vai voltar para você 3.000, se você, no caso, no maior exemplo aqui, 70.000, né, vai voltar aí 7.000, beleza? Para você ganhar esses valores em Endoterra, você precisa estar aqui, tá? Premiere ou Silver, né, 3 a 7.000 reais, mais ou menos isso, beleza? Endoterra, então, pense aí, né, qual o tamanho do seu negócio. Aí, volta lá os kits, né, que se você tivesse, fosse obrigado a comprar um daqueles kits, pergunto para você, será que valeria a pena, se você estivesse investindo 3.000 reais para receber esses valores aqui, igual a uma franquia, por exemplo, só que, vamos lá, gente, franquia, você tem uma dor de cabeça tremenda com o sistema, né, então, não sei se aqui tem alguém que teve essa experiência, né, na mentoria que eu fiz com a equipe, né, tinha pessoas que já, que teve franquias, e pessoas que teve negócio tradicional, teve gente que falou que chegou a, a ganhar, a ganhar não, né, a ter 90 mil reais de faturamento da empresa e não ganhar um centavo, tá, porque tudo aquilo foi consumido pelo negócio, o que é muito comum, infelizmente, tá, uma parte muito grande das empresas no Brasil, elas não têm lucro, e quando a gente fala isso aqui, gente, eu pergunto para você, um premier que ganha aí de 2 a 3 mil reais, um silver que ganha pelo menos 5 mil, tá, vou mostrar para você que tem silver que ganha mais de 10 mil, é, quantos funcionários você tem, que você tem que pagar salário, né, o quanto você paga de aluguel para colocar a tua empresa, é, para colocar produtos, né, que você tem que fazer, estoque, né, o quanto você gasta com logística nesse negócio, você já parou para pensar nisso? Vamos em frente, olha aqui, um premier, né, esse, esse um premier sou eu, tá, esse aqui foi o meu primeiro bônus de premier, setembro de 2018, então eu me tornei premier no mês de agosto, mês de setembro eu recebi minha primeira comissão de premier, tá aqui, 3.177 reais, com poder de 3 nível 1, na época era 200 reais, então tá aqui, vamos lá, um outro exemplo aqui de franquia, talvez conhecidos aí por todos vocês, né, subem, então olha aqui, olha o investimento, gente, 490 mil reais, praticamente aí 500 mil, tá, 500 mil reais, olha o retorno, 36 a 60 meses, ou seja, de 3 a 5 anos para voltar esse valor para você, tá, então, para voltar em 36 meses, né, você investindo 490 mil, você iria, teria que receber aí, né, pelo menos aí de 8 a 13 mil reais para voltar isso para o seu bolso de 3 a 5 anos, beleza, no intervalo de 3 a 5 anos, isso aqui é o mínimo, tá, que o negócio tem que girar para você, beleza, e aqui, quem é que recebe esse valor aqui, quem é que recebe esse valor aqui, de 8 a 13 mil, tá aqui, silver gold, tá, silver gold, alguém que está entre o nível de silver gold, tá, e aí, gente, qual é o tamanho do seu negócio? quanto que você investiu, você chegou a investir 500 mil, tem silver na sala aí, tem gold na sala? Diz aí para mim, se tem alguém aí, só quem é silver gold ou quem já passou pelo silver gold, nível acima, né, pergunto para algum de vocês, algum de vocês investiu esse valor aí, 490 mil, 500 mil reais, para ganhar o que você ganha da terra hoje? Sim ou não? Obviamente que não, né, então, olha aqui, gente, esse aqui, não é o meu primeiro e não é o meu último bônus que eu tive como gold, eu passei um ano e três meses no nível de gold, esse é o meu bônus mais baixo como gold, tá, é o mais baixo, foi agosto de 2019, foi o menor valor que eu recebi estando qualificado como gold na do terra, 9.189 reais, beleza? e se você tivesse que comprar obrigatoriamente esses dois kits aqui, tem gente talvez que nem sabe que existe esse aqui, sabia que tem esses dois kits ainda, além daqueles três, né, então aqui, 5.995, 11.995, tá, se você tivesse que comprar isso aqui para ganhar como um silver ou gold na do terra para o resto da vida, valeria a pena assim ou não? Com toda certeza, né, com toda certeza, eu daria fácil, qualquer negócio que me, se me apresentarem um negócio hoje, Gilson, se você investir aqui, 12 mil reais, vai ganhar para o resto da vida, eu encarava fácil, se fosse algo que contribui para a minha liberdade financeira, minha liberdade geográfica, liberdade de tempo, como é do terra, eu investiria tranquilamente, tranquilamente, porque é um negócio, agora eu te pergunto, existe algum negócio aí fora assim? Existe? Alguém conhece algum tipo de negócio que você investe um valor desse aqui e ganha para o resto da vida esse valor? Não existe, gente, para você ter uma franquia que te dá um retorno desse, você tem que investir, nós vimos aí, mais de 100 mil reais, nós vimos uma, a gente mostrou exemplo de 500 mil reais que você tem que investir. Vamos ver um pouco mais sobre o Brasil, sobre o país que nós estamos? Porque tem gente que fala assim, ah, mas o Brasil e começa a ver jornal, começa a falar de política, começa a ficar, a ver as projeções aí dos profetas do caos, e começa a ficar com medo. Vamos ver, vamos conhecer um pouco mais o que é o Brasil, gente, vamos lá. Taxa de empreendedorismo, o que é taxa de empreendedorismo? É o percentual de pessoas que trabalham e decidem empreender, que empreendem. Olha só, em terceiro lugar, Estados Unidos com 20%, em segundo, a China com 26%, e olha o Brasil, 37% das pessoas no Brasil querem empreender, ou empreendem em alguma forma. Então, temos aí um país com mais de 200 milhões de pessoas, 37% dessas pessoas, elas querem empreender. Então, será que é difícil a gente encontrar alguém para a gente abrir uma sociedade, como é eu e Jones aí, nós somos sócios, nós trabalhamos juntos em Indoterra, tem mais sócios meus aí na equipe, então, tem aí, vê aí Carlos Borges, Diamante, lá de Belém, então, trabalhamos juntos também há algum tempo. Será que tem alguém aí que você convidou para ser sócio na tua empresa, aqui na Indoterra? Será que se você, poxa, mas está difícil encontrar consultores, será que no Brasil tem alguém que gostaria de conhecer uma oportunidade tão incrível como essa? Tem milhões de pessoas, milhões de pessoas. O Brasil é a sétima economia mais consumista do mundo, tá? É o país onde as pessoas mais, é o sétimo onde as pessoas mais consomem, 33% da população. Sabe o que é ser consumismo? Ser consumista? É a pessoa que gasta com outras coisas que não é aquela necessidade primária. Exemplo, a pessoa que decide ir comer no restaurante, ela poderia comprar no mercado e comer em casa, mas ela quer ir no restaurante, ela vai no shopping, ela vai no cinema, né? Então, é isso que as pessoas, são pessoas consumistas. quantas pessoas você conhece que tem uma vida relativamente simples, mas está com iPhone, né? Então, 33% da população no Brasil é considerado consumista. Será que tem alguém que queria ter uma forma de ter mais saúde, de usar um produto que é um produto maravilhoso? Gente, não é só esses 33%, todos os outros 67% também querem, mas se a gente tivesse que oferecer o nosso produto somente para 33% da população, já seria maravilhoso. Oitavo país mais populoso do mundo, taxa de competitividade, uma das mais baixas. O que é taxa de competitividade? É, digamos assim, concorrência. O Brasil, qualquer negócio que você abrir em geral, você vai ter pouca concorrência, porque é um mercado muito amplo, tem muito para crescer. E quando a gente fala de do terra, alguém me diz, por favor, uma empresa que produz óleo essencial, que comercializa óleo essencial no Brasil e tem um produto de altíssima qualidade, onde a gente tem certeza que aquele produto é 100% natural, 100% puro, eu consigo rastrear todo o processo de qualidade desde o cultivo da matéria-prima e eu tenho certeza que aquilo vai trazer benefício. E tem ainda um preço, preço, não estou falando nem só de valor, um preço que é um preço acessível para qualquer pessoa, acessível. por exemplo, óleo essencial de limão, então está aí, eu vi alguém comentando aqui, Carol, Carol teve uma experiência fantástica com alguns óleos, expeliu aí uma pedra de rins e um dos óleos maravilhosos para fazer esse óleo essencial de limão. Gente, R$30, um óleo maravilhoso para fazer isso. Digita aí, Carol, um resumo do teu depoimento para o pessoal ficar conhecendo. Então está aí, R$30, é caro? Não, gente, obviamente que não, tá? Então, oitavo país com mais bilionários do mundo e aumentando, hein, gente, vai ter vários aqui da do Terra também, tá? O Brasil deve dobrar números de milionários até 2026. Eu tenho certeza que eu sou um deles, e você? Olha aqui a conta, o Brasil tinha em 2021 R$266 mil, e até 2026 a meta é chegar em quase R$600 mil. Eu sou um deles, isso aí eu tenho certeza que eu sou, eu não vou ser, eu sou um deles, tá? Vamos em frente. Agora vamos comparar do Terra com do Terra, não vou falar mais de outras empresas, vamos falar do Terra Brasil versus do Terra Global, tá? Olha a taxa de crescimento da do Terra Global. Então você vê aqui, de 2017 até 2019, no mundo, aliás, até 2020, pico da pandemia, ela cresceu. 2021, uma diferença pequena, descendo. 2022, já deu uma queda e chegou aí parecendo com 2019. Ao longo do tempo é sempre crescendo, né? Mas, o que é normal, tá, gente? É normal a empresa ter esse crescimento, ela cresce, baixa um pouco, cresce, baixa um pouco, cresce, baixa um pouco. A do Terra, quando a gente olha os meses no Brasil, é dessa forma aqui. Mas olha só que incrível os anos da do Terra no Brasil, gente. Olha isso aqui, ó. Cada ano, crescimento, e é um crescimento praticamente ali constante, tá? É um crescimento constante. Esse resultado, ele chamou a atenção da do Terra Global para o Brasil, e hoje o Brasil, é isso que eu vou te dizer, é frase de um dos sócios, executivos, dos fundadores da do Terra. O Brasil hoje, o mercado brasileiro hoje, é a menina dos olhos da do Terra Global, beleza? Tanto que, a do Terra decidiu abrir a primeira fábrica de produtos fora dos Estados Unidos, no Brasil, que vai inaugurar neste ano, beleza? E o que realmente significa, então, ser consultor do bem-estar? Você tem noção de verdade o que é ser consultor, gente? O que é ser consultor do bem-estar? consultor é ajudar as pessoas a conhecer os olhos, consultor é vender produtos, consultor. O que é ser consultor do bem-estar? Vamos entender de verdade o que é ser consultor? Primeiramente, o que é vendas? O que é vendas? Tem gente que fala assim, eu não sei vender. Você lembra quando você era criança, que você pedia alguma coisa? Você lembra quando você que é pai, que é mãe, quando o seu filho chega pedindo alguma coisa para você, quando o seu filho chega pedindo celular, você, por exemplo, minhas filhas, quando elas querem alguma coisa, elas chegam, principalmente a Helena, a menor, ela chega, oi papai, cheira, abraça, aí pronto, daqui a pouco ela pede. Gente, isso também é venda, olhando no significado normal, venda é o processo de troca de um produto ou serviço por dinheiro, mas será que é só isso mesmo? Venda, ser vendedor vai muito mais do que simplesmente trocar serviço por dinheiro. Todos nós somos vendedores. Eu no exército concursado, quando eu estava lá, saía de casa sete da manhã para chegar em casa sete da noite, eu não estava vendendo nenhum produto, mas eu estava vendendo o meu horário. Então, você que é concursado, que acha que não sabe vender, você já está vendendo. Então, todos nós vendemos alguma coisa. Então, o homem para conquistar a mulher ou a mulher que conquistou o homem, que se arruma, você está vendendo alguma coisa. Você está procurando também fazer isso aqui, troca, e isso é vendas. Então, a gente tem que abrir um pouco mais essa mente de achar que eu não sei vender, achar que para crescer em doterra é sair batendo na porta dos outros lá, oferecendo produto. E não é só isso. A gente também pode vender produtos. Mas isso aí é uma das pequenas coisas que a gente faz em doterra. Beleza? Isso é apenas um meio. Então, não interessa se eu vendo pelo valor final, pelo valor de custo, se eu dou de presente, se eu empresto, se eu faço uma misturinha e dou uma amostra, não interessa. O objetivo é que aquela pessoa experimente e consuma, se torne um cliente ou um consultor para o resto da vida, comprando direto da doterra, mas na minha rede, porque tudo que essa pessoa comprar, a gente recebe uma comissão. Se ela se tornar consultor, a gente recebe dela e das outras pessoas que ela trouxer para o negócio. É essa a mentalidade que a gente precisa de ter. Tá bom? Então, tudo que a gente faz na vida é vendas, tá? Repita aí, tudo é vendas. Tudo é vendas. Então, para de dizer que você não sabe vender. Você tem que aprender técnicas de venda, mas você sempre foi um vendedor. Em tudo. Sempre foi um vendedor. A gente só precisa ser um bom vendedor, mas todo mundo sabe vender. Vamos lá. Agora, vamos falar aqui de venda no varejo atacado. O que é melhor? Eu vender um produto ou eu construir uma rede? Vamos fazer uma conta rápida? Vamos pegar aqui um kit bem fácil de vender, um kit de apresentação. Eles têm os três olhos mais conhecidos, os três olhos que a doterra mais movimenta. Então, você compra no site por 112 reais e vende por 149 reais. se você vender dez kits, não interessa se é no mês, vamos lá, no mês, dez kits no mês, você vai ter desembolsado aí, vai receber um total de 1490 e saiu do seu bolso 1120, então 112 vezes 10. E vai ter um lucro aí de 370 reais por mês, beleza? Muda a vida de alguém, mas ajuda, não ajuda? 370 reais, se alguém falar, você quer receber mais 370 reais, quem ficaria feliz se quem trabalha aí que tem um emprego, um concurso, e amanhã você chegasse e falasse assim, olha, teve um aumento no seu salário de 370 reais, você ia ficar feliz. Então, é um valor que de alguma forma ajuda, talvez aí ajuda na conta de luz, já paga a conta de água, alguma coisa assim, é um valor que ajuda. E durante o ano, se você vendesse todo mês, todo mês, dez kits, um kit a cada três dias. Então, para quem trabalha com isso, para quem está o dia todo falando com as pessoas, se fosse só esse negócio, não é tão difícil assim, daria para você vender. Em um ano, teria saído do seu bolso, você teria movimentado, um total de 17.880 reais, que entra no teu bolso, sai 13 mil, ou seja, você tem um lucro aí, ou 12 vezes 370, de 4.440 reais por ano, tendo vendido, então, dez kits por mês, então, 12 meses, 120 kits de apresentação. E aí, gente, será que valeria a pena? Imagina, se você pegar assim, parece pouco, mas tenta guardar 370 reais todo mês, e no final do ano, você ter 4.440 reais, eu tenho certeza que ia te ajudar em alguma coisa, nem que fosse, numa viagem, completar para você, sei lá, trocar de carro, fazer alguma coisa, pegar um celular melhor, a gente dificilmente faz isso, guardar dinheiro, mas a gente tem que desenvolver essa cultura também. Mas aqui, venda seria esse resultado, se você vendesse, 10 kits todo mês, que é um produto muito bom de venda. Alguém de vocês aí, eu sei que tem, alguém de vocês já vendeu 10 kits por mês? Eu nunca, eu nunca vendi, essa quantidade de kits. Talvez eu já tenha vendido 10 produtos, produtos diferentes, talvez eu já tenha vendido, mas 10 kits por mês, com certeza não. E se você agora focasse no trabalho, vamos ver a diferença de ao longo do tempo, o quanto daria o resultado você trabalhando por atacado? O que é trabalhar por atacado? É isso aqui, construir uma rede de clientes e consultores, é aquilo que eu falei, você indica uma pessoa para comprar na Adoterra, é cliente, então você vai ter vários clientes, a Adoterra tem mais de 80% das pessoas que estão na Adoterra só querem consumir, o que é maravilhoso, que a empresa tem uma retenção como nenhuma, nenhuma outra empresa tem uma retenção, nunca uma empresa chegou perto da retenção que a Adoterra tem, 65% de retenção a nível mundial, isso é algo extraordinário, por isso que é bom, quando você fala assim, ah, mas eu só tenho cliente na minha rede, isso é maravilhoso, desde que você saiba cuidar deles, e essas pessoas continuem comprando, né, então continue trabalhando, tem 37% de pessoas no Brasil aí que querem empreender, são pessoas empreendedoras, então continue trabalhando e buscando por consultores, porque você vai encontrar, beleza? Então, vamos ver como funciona na tacada, você já viu falar de um tal de bônus de início rápido? Que bônus é esse? Esse é um bônus, digamos assim, um bônus de cadastro, você fez o cadastro de uma pessoa, você vai ganhar um volume maior de bônus por aquele cadastro e pelos próximos 60 dias do que aquela pessoa comprar, beleza? Então, você recebe 20% da pontuação que é gerada e isso vai ser convertido em reais e você vai saber como aqui. Se essa pessoa decidir se tornar um consultor e fizer um cadastro de uma outra pessoa, ela recebe 20 e você recebe 10 e isso vai acontecer também no terceiro nível, tá? Então, na terceira geração de cadastramento, você vai receber 5%, tá? Vamos ver como seria isso aqui, ó. Primeiro, quantos líderes seriamente comprometidos você tem que focar e encontrar pra construir a sua rede, construir a sua organização. Inicialmente, qual é a tua meta? Quantos líderes seriamente comprometidos? Dá uma olhada nisso aqui se você ainda não presta atenção. O primeiro nível de liderança na do Terra é o Silvem. Então, aqui, a gente tem aqui três elites. Então, o Silvem é uma pessoa que tem três elites. O Premier, embora receba bônus de liderança, que é chamado de empoderamento, ele não é considerado um líder dentro do negócio. Isso não quer dizer que você não seja um líder na prática, tá? Eu, como manager gerente, eu já liderava uma equipe de duas pessoas, de três pessoas, de dez, de vinte, tá? Então, eu tô falando para o sistema. É tanto que o líder é o primeiro nível que ele tem um gerente de contas. Então, dentro do sistema do negócio, o Silvem é considerado o primeiro líder. A pessoa que é líder de equipe, né? Para o sistema é o Silvem. Então, ele tem aqui, ó, três elites. Com três elites, você já tem aí mais de cinco mil reais em comissões. Com três premiers, você é gold. E com três silves, você é um plátino com perto de vinte mil. Eu passei três meses como plátino, tá? E as três comissões foram maiores de vinte mil reais. Então, aqui, ó, com três líderes seriamente comprometidos, você pode chegar até plátino. Essas pessoas, esses teus três líderes, vão ter a mesma missão, encontrar três pessoas seriamente comprometidas. e o elite, ele também tem essa missão. Mas se um elite, se ele tiver, por exemplo, quinze a vinte, trinta clientes que movimentem produtos, ele pode chegar à elite. Mesmo que ele ainda não tenha encontrado os seus líderes, tá? Então, com três líderes seriamente comprometidos, você pode, sim, chegar até o nível de plátino. Então, qual é a sua missão? Encontrar três líderes seriamente comprometidos. Vamos, então, fazer uma conta com bônus de início rápido considerando apenas os líderes, as pessoas que você cadastra para se tornar consultores. Eu vou fazer a conta só com essas pessoas aí. Beleza? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, como exemplo, o kit essencial para o lar, que é o kit que eu mais cadastro. É o kit que é o melhor custo-benefício. Se você fizer uma continha bem rápida, o kit, por exemplo, dentro dos kits com os principais olhos, que vem lá os 12 olhos, por exemplo, o mais barato é o kit Brasil, que é R$755. O kit essencial para o lar é R$1.640. Se você dobrar o preço do kit Brasil, você vai ter praticamente o valor do kit essencial. Só que aí você tem três vezes mais produtos e tem um difusor. Por isso que o custo-benefício é melhor. Beleza? Então, é o kit que eu mais indico. 20% você vai receber quando você cadastra uma pessoa, certo? 20% de quê? Dos pontos gerados no cadastro. Então, o kit essencial ele gera 200 pontos. 20% de 200 é igual a 40. 40 pontos, tá? Então, como é que eu vou converter isso para reais? No Brasil, tem uma taxa de conversão que ela é fixa, a taxa de conversão fixa de 3,05. Então, 40 vezes 3,05 é igual a R$122. Pronto. Aqui está o seu bônus de início rápido. Indicou uma pessoa que comprou o kit essencial para o lar, R$122. Não interessa se ela é cliente, se é consultor, mas vamos considerar aqui que a conta é só com consultor, tá? Os clientes que você cadastrar no caminho com qualquer tipo de kit fica como um bônus, um bônus extra aí. Eu não vou nem colocar nessa conta. Beleza? Missão, cadastrar 3 consultores, 3 pessoas seriamente comprometidas. Beleza? Cadastrou a primeira, está aqui, R$122. Se você faz os três cadastros, R$366. Pode ser no mês, pode ser em três meses que demora você encontrar, mas você encontrou os três consultores, R$366. Beleza? Segundo nível, ou seja, esses três consultores, agora eles vão ter a mesma missão também, cada um de encontrar três pessoas. Então, com o kit essencial para o LAR, você vai receber 10% de cada um que eles cadastrarem. 10% de 200 é igual a 20 pontos. Então, taxa de conversão 3,05, 20 pontos vezes 3,05, R$61. Então, por cada uma das pessoas que os três seriamente comprometidas que você encontrou, o que eles cadastrarem, você recebe R$61 por cada um deles. Quanto isso que vai dar? 3 vezes 3, 9. Então, 9 cadastros de segundo nível. Deu R$549,00. Beleza? Eu não estou dizendo o tempo aqui. Eu não falei que isso aqui foi um mês, dois meses, não interessa. Vamos só. É a matemática do quanto isso aqui está sendo gerado de bônus para você. E também não estou levando em conta quantos clientes você encontrou no meio do caminho que você vai falar com várias pessoas. Nesse meio aqui, você talvez tenha cadastrado aí 10 clientes para encontrar o seu segundo construtor, tenha vendido aí produtos, porque nem todo mundo compra o kit de imediato. Ah, eu vou esperar meu cartão virar, vou esperar o pagamento cair, mas você tem um lavanda porque eu queria testar para dormir melhor, você tem um peppermint para me ajudar na respiração, então você vai aí movimentando produtos também, tá bom? Então, não estou somando aqui essa conta, você vai entender no final. E aí, no terceiro nível, essas nove pessoas aqui, que foram três de cada um dos que você diretamente trouxe para o negócio, os seus três sócios, né? eles vão procurar os três sócios dele, que são essas nove pessoas. E essas pessoas também terão como missão encontrar os três sócios dele, que eles precisarão para começar o negócio. Então, vai ficar assim no terceiro nível, também com kit essencial para o lá. 5% do bônus de início rápido, no terceiro nível, 5% de 200 é igual a 10 pontos. Taxa de conversão 3,05, 10 vezes 3,05, 30 reais de cada um. De cada um tem? De quem? Nove vezes três. Nove vezes três, são 27 sócios, tá? No terceiro nível do teu negócio. E aí, você vai estar recebendo 823 reais referente a essas 27 pessoas. Vamos ver como ficou isso aqui na conta total, de bônus de início rápido? Primeiro nível, você trouxe três consultores para o teu negócio. Está aqui, 366 reais, segundo nível, nove, deu 549, terceiro nível, 823, então você tem um total aí de 39 consultores dentro dessa estrutura e gerou para você de bônus de início rápido só dessas pessoas aqui, dos 39, tá? É... 1.738 reais, beleza? Agora, eu quero perguntar a você aí que já olhou para isso aqui, 3,927, né? Isso aqui lembra o quê dentro do nosso programa de bonificação. O que que lembra isso aqui, 3, 9, 27, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Poder de 3, né? É à toa que o Carlos é diamante. Poder de 3, gente. Então, eu estou falando aqui de bônus de início rápido só dessas pessoas aqui, dessas 39. Só que para chegar nos 39, já teve várias outras pessoas que você cadastrou e que esses outros cadastraram também. Mas, independente do tempo que isso levar, quanto tempo, eu não sei, talvez leve um ano para você conseguir fazer isso. Talvez leve um ano, mas quando essa estrutura estiver pronta, só de consultores, se você tiver isso tudo de consultores, sabe o que vai acontecer, gente? Vai acontecer isso aqui, o Carlos falou um tal de poder de 3. Olha aqui, os seus 3 sócios, os 3 de cada um deles, e aqui, os outros 27, que é 3 de cada um desses 3. Então, quando isso acontecer, você estará recebendo só de poder de 3, olha aqui, 7.500 reais. Se demorar um ano, vai ter valido a pena, sim ou não? Se demorar um ano para isso aqui acontecer, vai valer a pena, sim ou não? sem contar que vem os outros bônus e pelo menos, deixa eu voltar aqui de novo, quando você formar isso aqui, gente, no mínimo esses 3 aqui serão o que? Elites, no mínimo elites. Pode acontecer de ter um premier com poder de 3 nível 3, mas isso é muito raro, porque quem fecha o poder de 3 nível 3 fica muito perto de ter 3 elites, então a pessoa é um silver. E olha isso aqui, esse aqui é um silver com um ano de negócio esse aqui foi o mês que essa pessoa chegou a silver, então aqui tem uns bônus e um extra, mas olha aqui o total, olha o total 13 mil reais 555, eu fiz a conta só com bônus de início rápido, que você teria aquele valor se demorasse um ano, mas o teu bônus total ia dar isso aqui, porque eu mostrei bônus de início rápido, bônus poder de 3, mas ainda tem mais bônus que estão embutidos aqui nessa conta, vamos conhecer os outros aqui também? olha o Unilevel, eu não conheço, nunca ouvi falar de empresa que pague Unilevel dessa forma aqui, de 2, ou seja, de forma crescente, Odoterra, 2 a 7%, onde é que ao longo do tempo você vai ter mais pessoas na tua organização? obviamente que é nos níveis mais distantes de você, nos níveis de maior profundidade, olha quanto que a Odoterra paga, ela paga mais, à medida que a tua rede cresce, você recebe mais, então eu não conheço empresa que faz isso, então esse bônus no longo prazo, vamos olhar para o longo prazo, que essa é a minha missão de mostrar para você, se vale mais a pena ficar vendendo produto, por incrível que pareça, eu já vi gente dizendo que é consultor, mas com a mentalidade completamente fora sobre o que é vendas, torcer para a pessoa nem descobrir que tem cadastro porque ela quer vender o produto direto para ela para obter o lucro da venda, é uma mentalidade completamente distorcida da oportunidade que a gente tem, que é visão de longo prazo, pelo que a gente vai ganhar no longo prazo, quer ver um exemplo do Unilevel? Como é que a gente faz o Unilevel crescer? Ensinando as pessoas a usar o produto, as compras recorrentes, pessoas fazendo compras todo mês, é que gera Unilevel. Olha só o meu exemplo aqui, agosto de 2018, eu estava começando o negócio, olha aqui, R$233 de Unilevel, isso aqui não é o bônus total, Unilevel. Quatro meses depois, de R$200, foi para R$846, então olha só o salto, mais de três vezes mais, é um salto extraordinário quando se fala em percentuais, valores eu concordo que não muda a vida de ninguém, mas ajuda, mas em percentuais, é um salto extraordinário. Olha aqui, de dezembro para junho de 2019, seis meses depois, já saiu de R$800 e pouco para R$3.600, um ano depois, gente, R$11.700, um ano. Então, veja que ao longo do tempo isso vai crescendo. Vamos ver aqui, junho de 2020, agora olha isso aqui, setembro de 2020, R$22.000, só dobrou, só dobrou, então R$11.000, só dobrou, dobrou R$22.000, quer mais um? Setembro de 2022, aliás, novembro de 2022, lembram desse mês aqui? Foi um mês de bobo, um mês extraordinário, muito volume, olha isso aqui, bônus unilevel, R$40.000, então isso aqui é o que o nosso negócio permite você, ao longo do tempo, construir renda, imagina se eu tivesse, nesse tempo todo, quatro anos e meio vendendo dez kits todo mês de apresentação, vocês acham que eu chegaria perto desse resultado? Nem 10% disso aqui, por mês não estaria ganhando de jeito nenhum, talvez por ano, e ainda tem um outro bônus, que é o bônus de liderança, bônus de liderança, o que a Doterra pega? Ela pega 7,25% daquele faturamento líquido que eu falei para você e divide, ela pega um pedaço, pega o bolo de faturamento líquido, tira só os impostos, 7,25%, que é a conta que está aqui, se você somar isso aqui tudo, vai dar 7,25%, ela tira isso aí e divide para esses líderes, premiei acima, então eu falei, o premiei, ele nem é considerado ainda um líder, mas ele já está sendo beneficiado por esse bônus, é como se fosse uma divisão de lucros, mas não é porque não é do lucro, ela tira isso do faturamento, então é melhor ainda. E, gente, eu não vou aqui explicar com detalhes, isso aqui, mas é só para mostrar para você, isso aqui é só para te provar que Doterra é uma fábrica de fazer dinheiro, é uma fábrica de fazer dinheiro. Olha só, aqui é aqueles percentuais, que estavam lá que eu mostrei para você, então está eles aqui, 1,25, 2, 1, 1, 1 e 1, somar vai dar 7,25%. Esses 1,25, ela vai dividir para a premiei, silver e gold, 2% para silver, gold e plátino, 1% para os diamantes, e 1% para cada nível de diamante separado, beleza? Ela pega esse valor aqui, esse pedacinho aqui, 2%, por exemplo, e divide em partes, em cotas, então está aqui, aqui tem 16 partes, desses 2% dividido em 16, uma dessas partes vai para todos os silvers, 5 para todos os golds e 10 para todos os plátinos, da mesma forma os demais, sendo que o silver e o gold, ele participa tanto desse bônus, que é o bônus desempenho de liderança, e o fundo de empoderamento, está vendo aqui? Agora vamos ver quanto que dá esses valores aí, olha aqui, 750 reais, é uma média, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende do faturamento no mês e da quantidade de pessoas naquele nível, 750 reais, 750 reais, porque é uma cota, e aqui duas cotas, ou seja, 750 vezes 2.500, aqui tem um detalhe, para ganhar isso aqui tem que fazer pelo menos um cadastro de 100 PV por cota, então o premier e o silver ele só ganha se ele fizer um cadastro, o gold para ganhar as duas tem que fazer dois cadastros, se ele fizer só um cadastro vai ganhar só uma, beleza? E vai se acumular com essas de cima aqui, que é mais ou menos 600 reais, aqui são 5 vezes 600 que dá 3 mil, e aqui 10 vezes 600 que dá 6 mil, beleza? E aqui vamos ver a soma, olha essa aqui, a soma aqui, agora gente, olha os diamantes, para ganhar isso aqui, o que é que precisa fazer? Apenas estar qualificado no nível, então se você é diamante, qualificado como diamante, você vai ganhar, se você é gold, se qualificou como silver, você vai ganhar a cota de silver, beleza? Olha o diamante aqui, mais ou menos 15 mil, vai variar de 13 a 15 mil, o blue diamond em torno de 45, então tem uma variação entre 30 e 45 mil, presidencial diamond, olha isso aqui gente, 100 mil reais só dessa fatia de bolo, para quem é presidencial, e a soma aqui do total, beleza? E ainda tem um outro detalhe, aqui é mais uma prova aí, que a do Terra é uma fábrica de dinheiros, se você for silver, gold ou platinum, e uma pessoa que você cadastrou, chega ao nível de elite, você ganha um extra, uma cotinha extra, quanto que é a cota daqui, lembra? 600? Então ganha um extra de 600, silver, gold e platinum, para cada nova elite, que essas pessoas cadastrarem. O diamante, quando uma pessoa que ele cadastrou, chega a premier, ele recebe a mais 7.500, e o blue diamond, se chegou, fez um novo premier, a mais naquele mês extra, 15 mil, e o presidencial, se for premier, 6 mil, se ele fez o novo silver, aproximadamente 30 mil, ou seja, se o presidencial cadastrou uma pessoa, se a pessoa chegou a premier no mês, ganhou 6 mil, se no outro mês ela chega a silver, é mais 30, então é algo extraordinário, que a do Terra permite, tá? E o que a gente precisa fazer, diante disso que eu estou passando para você, diante dessa oportunidade? Gente, lembra que eu perguntei, o que é ser um consultor? É muito mais do que simplesmente, falar de óleo, é muito mais do que simplesmente, falar de um novo estilo de vida, é muito mais do que vender um óleo, você tem que aprender, a pensar e agir, como um dono de um negócio, como um empresário, um empreendedor de verdade, empreendedor, quando fala, ah, muita gente é empreendedor, desde a pessoa que vende pipoca, que faz bolo em casa e vende, todo mundo é empreendedor, mas a gente tem que pensar em agir como empresário, como dono de um negócio realmente, como um dono de uma empresa, né? Então, olha só, gente, o mais importante para o homem é crer em si mesmo, sem essa confiança nos seus recursos, na sua inteligência, na sua energia, ninguém alcança o triunfo que aspira. Então, para você crer em si mesmo, para você acreditar, como eu disse para você, eu tenho certeza absoluta que em 2026, por exemplo, eu estarei dentro dessa conta dos novos milionários do Brasil. Então, eu tenho certeza, e você tem realmente certeza, quando você fala assim, eu vou ser milionário, tá? Se não for até 2026, se que seja até 2030, onde a do Terra vai fazer um bilhão de dólares no Brasil, só no Brasil, né? Onde você vai chegar no trabalho que você está, no emprego que você está, no concurso que você está, quanto você vai estar ganhando até 2030? Será que você vai estar ganhando pelo menos o dobro do teu salário? Deixa eu te dar um exemplo, 21 anos de carreira do meu trabalho. Em 2030, eu serei, sabe o quê? Talvez, deixa eu ver, fazendo as contas rapidamente, coronel, né? Eu acho que nem isso, talvez tenente coronel, né? Um nível ou dois, que seja coronel, sabe quanto meu salário iria aumentar, pegando como base o salário de hoje? Mais ou menos 500 reais, tá? Eu estou falando daqui para 2030. Eu, o major, ele já está praticamente no topo da carreira, tá? Então, se você pegar o soldo de um major, que sou eu, com 21 anos de serviço, tá? Sair major em abril de 2020, pegar um soldo de um major, para um general de exército, o general de exército é quem já está 60 anos de idade para frente, tá? Um general de exército não dá, olhando só para o soldo, não dá 5 mil reais de diferença, não dá. Então, pensa um pouco, gente, do tamanho da oportunidade que a gente tem hoje. você tem noção que um diamante com uma rede estruturada, como é a rede, a minha rede do Jones, eu estou dentro da rede do Jones, um diamante estruturado, se você pegar os diamantes acima, Leonardo Serejo, cadastrador do Jones, um bônus de um diamante estruturado, a comissão de diamante estruturado, pegando, para o meu exemplo, ganha mais do que o comandante do exército. O comandante do exército é pago como ministro, ele não é pago como general de exército, ele é pago como ministro. Então, se pegar os generais de exército que não estão em cargos especiais, como por exemplo, nem se compara então. E aí, pega o seu exemplo, se você trabalha numa empresa, olha para o seu chefe, se você é concursado, olha para o seu chefe, você gostaria de daqui a 10 anos, estar sentado na cadeira dele? É esse o... Quando você olha assim, nossa, eu quero ser igual ao meu chefe, é isso que você quer para você daqui a 10 anos? Então, gente, olha onde esse negócio vai te levar daqui a 5 anos, não estou falando de 10. Começa uma faculdade boa hoje, para você ver se você não vai passar pelo menos 5 anos sentado em uma cadeira. E quando você se formar, você é o mais novo desempregado com diploma. olha o nosso negócio, se você trabalhar 5 anos de forma séria, no mínimo você é diamante, com mais de 30 mil reais por mês. Só que para acreditar que você vai ter esse resultado, você precisa ter confiança naquilo que você tem na mão, nos seus recursos, os nossos recursos são recursos maravilhosos, crer na nossa empresa, no produto, na nossa linha ascendente, na sua inteligência, no conhecimento. Então, você tem que buscar conhecimento. E quando você busca conhecimento, quando você entende, isso gera uma energia que ninguém te para. Você se torna imparável. então você vai sim alcançar. E aí, gente, olha só, fechando aqui esse vídeo, olha só, 80% da construção de riqueza que esse negócio traz, ele é construído aqui. E nós estamos exatamente no início. Então, a empresa abre mercado, ela começa, a fundação, concentração, então as casas do terra que estão sendo abertas, mais nove esse ano, com três que tinha, são 12 casas do terra, no Brasil. Acabei de saber, para quem não sabe aí, pessoal de Cascavel, um dos diretores da do terra, já disse que a Cascavel, em breve, terá uma casa do terra também. É uma das primeiras aí, que vai começar a ser construída. Tem gente aí de Cascavel? Tem alguém de Cascavel aí? E isso, gente, vai abrir em vários lugares. Ah, gente, o que precisa ter para, para abrir uma casa do terra na minha cidade? Você, trabalhar só isso. Quanto mais mercado tiver na região, se for uma região estratégica, uma cidade com vários clientes e consultores, a do terra vai lá e vai abrir uma casa do terra. Então, a fábrica no Brasil, então a gente está começando a entrar aqui, gente, no momento. Você já prestou atenção à quantidade de pessoas, pessoas famosas, pessoas ricas, que agora decidiram fazer do terra, blogueiros, gente aí com muita grana, que olhou para o do terra e viu, nossa, que esse negócio aqui é só isso que eu tenho que fazer? É só falar de um produto para construir algo maravilhoso? Tem gente fazendo, e você ainda está pensando, você está aí, não tem nem noção do tamanho do negócio que tem. Então, nós estamos aqui no início. Só que isso aqui, gente, isso aqui vai passar. Esse tempo, ele vai passar. Então, isso aqui tem um tempo, não sei, cinco anos, próximos cinco anos, próximos sete, oito, não sei, mas a oportunidade, ela existe, uma velocidade, ela tem uma velocidade, do terra está começando a pegar velocidade mais ainda, vai cada vez mais, as pessoas vão se tornar, vão conhecer do terra, tem velocidade, tem um tempo determinado. Pergunto para vocês, se alguém, alguém, por favor, abre o áudio e me diz, se você conhecer, dez pessoas que não tem noção do que é Avon. Avon, o que é Avon? Natura. Dez pessoas, me diga aí, dez pessoas, que não sabe o que é Avon, que não sabe o que é Avon vende, que tipo de produto que ela trabalha. Você tem noção? Você conhece dez pessoas? Me diz aí, por favor, eu nunca ouvi falar, eu não consigo nem imaginar de alguém, pessoa que mora lá no interior da Amazônia, ela provavelmente vai saber o que é Avon. Agora, gente, me diz, por favor, isso eu pergunto muito para a pessoa, quando eu estou apresentando do terra para ela, eu peço para ela assim, me dá dez nomes de pessoas que conhecem do terra, que sabe para que serve o produto, e usa. Se não usa, pelo menos sabe com detalhe explicar o que é um óleo essencial, pelo menos ali citar os principais óleos que a do terra tem, me diga dez pessoas. É muito comum a pessoa falar assim, eu não conheço nenhum. Já vi fulano vender, já vi fulano postar um produto, mas eu não sei exatamente do que se trata. Hoje, isso é comum. Daqui a pouco tempo, a grande maioria das pessoas, do teu ciclo de amizade, dos teus parentes, dos teus amigos, os coleguinhas da escola dos teus filhos, você vai viajar para um lugar, e você vai ver lá, pessoas usando óleo essencial, isso vai ser algo mais comum. Falando em óleo essencial, vai se associar a do terra, falando em do terra, vai se associar a óleo essencial. Se eu falar para você, vai ali no mercado e compra um bombril, você vai saber o que é? Você não vai errar o produto, assim vai ser óleo essencial na do terra. A do terra e óleo essencial, vai se confundir. Por quê? Falando em óleo essencial, só tem do terra. E aí, gente, o que você está esperando? Ou você tem noção do tamanho da oportunidade? Volto a perguntar para você. Você tem noção do tamanho da oportunidade que você tem? Agora, mais uma vez, eu peço para você repetir comigo, só que diferente. Repita comigo. Eu tenho um negócio milionário. Repita aí. Eu tenho um negócio milionário. Quando você quiser desanimar, quando você, ai meu Deus, mas só tomo não, ai, mas eu só cadastro cliente, ah, mas as pessoas não querem. Repita, eu tenho um negócio milionário. Eu tenho um negócio milionário. E pronto. Parte para frente, continua aprendendo, continua se desenvolvendo, que é questão de tempo para você ter resultado. Nós temos um negócio nas mãos que é impossível você não colher se você estiver plantando. O que você plantar, você vai colher. Depende só disso aqui, gente. Há quanto tempo você quer se tornar um milionário? Quanto tempo você quer realmente ganhar muito dinheiro na do Terra? Depende do teu, do tempo que você se dedica a ela diariamente, semanalmente. Exemplo. Ah, Jesus, não, o meu objetivo é só complementar a minha renda. Eu não quero ficar milionário, não quero esse negócio de liberdade financeira, eu quero continuar aqui na minha CLT, eu quero me aposentar, eu quero, no final dos 65 anos de idade, receber o INSS. aí você vai complementar a renda de 10 a 15 horas, dois dias, de uma a duas horas por dia, e está bom. Então, você talvez, daqui a dois anos, seja um gold ganhando perto de 10 mil, que talvez para você já seja um salário extraordinário, daqui a um ano ganhando como um gold, agora não, eu quero sim, liberdade financeira, liberdade geográfica, eu quero ter liberdade de tempo para eu não ficar dependendo de ter um mês de férias, nem de ninguém para decidir quanto que eu vou tirar férias, para eu decidir morar onde eu quiser, no bairro que eu quiser, na cidade que eu quiser, aí é diferente, você vai ter que se dedicar muito mais. 15 a 30 horas por semana, mas como que eu vou fazer isso se eu tenho um trabalho, que eu tenho outras funções? Gente, uma coisa eu garanto para vocês, lembra que eu falei que eu, de 7 da manhã até as 7 da noite, eu estava em quartel ou em deslocamento para casa, e cheguei a Diamante fazendo isso, cheguei a Diamante exatamente com 2 anos de do terra, fiquei mais um tempo até pedir licença do exército, ou seja, sem tempo até Diamante dá para você chegar no mínimo, no mínimo, sem tempo até Diamante você chega, e a grande maioria das pessoas conseguem, antes disso, ganhar muito mais do que ganhar no seu trabalho, antes de chegar no Diamante, conheço várias pessoas da equipe que chegou no Gold simplesmente, já viu que não valia mais a pena continuar fazendo o que fazia antes, vou pegar o exemplo mais uma vez da Carol, Carol, mesma coisa, está aí, Silvia com poder de 3 nível 3, já decidiu focar só em Endoterra, você decide quanto tempo você quer fazer em tempo parcial que é possível, é possível, se você quiser chegar presidencial, eu amo demais meu trabalho, parece um escravo assalariado, a diferença é que recebe salário, mas eu ando, eu não quero sair, eu amo a CLT, beleza, fique milionário, nada a terra, chega presidencial, chega diamante, é você que decide, a gente nunca fala ninguém para sair, mas é você que decide, mas uma coisa é certa, o tempo e a velocidade é você que vai determinar, beleza? Então, o que você está esperando para fazer acontecer? o que você está esperando? Planeje, haja e você terá o resultado, planejamento e ação vai gerar o resultado que você está buscando, beleza? Gente, é isso, conhecimento, atitude, e aí você vai ver que você vai ter um resultado extraordinário, beleza? Compartilhe isso com pessoas da sua equipe, compartilhe isso com pessoas que estão começando a empreender para eles terem noção do tamanho do negócio que a gente tem, tá? Nós não temos um negocinho pequeno nas mãos não, nós temos um negócio milionário, está tudo à sua frente, está tudo à sua disposição, é você que decide o que você vai fazer com essa oportunidade, é você que decide qual vai ser o futuro teu, da tua família, dos teus filhos e de gerações, sabe por quê? O que nós construímos em Endoterra é vitalício e hereditário, você sabia disso? Então, o que nós estamos fazendo hoje, gente, vai impactar gerações, eu tenho certeza que as minhas filhas, elas não vão estar preocupadas em, ai meu Deus, como que eu vou, elas vão trabalhar porque a gente tem que trabalhar, independente do quanto de dinheiro que a gente tem, o trabalho é para dignificar o homem, o homem no sentido genérico, a mulher também, então a gente trabalha porque não, mas nós estamos trabalhando não apenas para sobreviver, então você pode proporcionar isso para os seus filhos, você pode proporcionar isso para a sua geração, beleza? Então, o pessoal que está perguntando aí, a aula sim, vai ficar gravada e vai ser disponibilizada para vocês, tá bom? Gente, mais uma vez, agradeço aí ao Jones, a todos os líderes da equipe, um prazer enorme estar compartilhando com vocês, e estamos juntos, vamos nessa missão, quero ver todos vocês na convenção, dia 17 a 21, agora de maio, quero ver todos vocês, não negocie o sucesso de vocês, ainda dá tempo, para quem está na dúvida, para quem acha que não dá, ainda dá tempo, não negocie o sucesso de vocês, beleza? Gente, fiquem com Deus, estamos juntos, e um grande abraço a todos vocês.